E aí galera, estou aqui no Unipark, no tobogã, vou mostrar a vocês como é a descida lá, vou subir lá em cima galera. Fiquei devido para vocês só filmarem, então deixe seu like, compartilhe, tamo junto, é nóis. Vamos embora aqui, vamos pegar o tapete aqui ó, esse mesmo, vamos lá. Vamos subir aqui ó, olha essas escadas aqui galera, fica vendo só. Essa é de boa para subir, ai ai ai, lá vai o tobogã galera, foi a primeira vez para vocês galera, olha essas escadas aqui como é ruim, Unipark, tobogã aqui galera, vem descer, muito raro encontrar tobogã esse tipo em parque né, Unipark em, acho que foi o único parque que eu fui aqui, aqui, aqui é o estarea do sinal de palco, aqui ó, aqui olha os pão ou o rame foi aqui ó, aqui ó, vai descer, ó. Agora vai descer, ó. olha a escalatura do samba, meu deus lá vai o caralho, esse tobogã aqui logo vai eu e aí 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 Mas não bateu, é pra ter batido Valeu Achei que ia bater aqui, mas por fim não acabei batendo em porra nenhuma Mas tá liso, quem sabe na próxima aí Isso aí, deixa o seu like e compartilha, até o próximo vídeo, beleza? Valeu